Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu explico em detalhes como é e quais as características da economia do Afeganistão. Acompanhe com a gente. Recentemente, com a ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão, nós tivemos todos os holofotes do mundo para este país, especificamente para um dos países mais pobres do mundo. Desta forma, hoje eu vou discutir com vocês quais são as características e principais pontos da economia do Afeganistão. Acompanhe. A principal característica da economia do Afeganistão é a sua dependência de ajuda externa, bem como ser uma economia extremamente fragilizada. Para que tenhamos uma ideia, o setor privado é extremamente restrito no Afeganistão, de forma que a economia é baseada e está alicerçada na agricultura, aliás, uma agricultura de baixa produtividade. Para que tenhamos uma ideia, 74% da população do Afeganistão vive na zona rural e mais de 42% da população está empregada justamente na agricultura. Portanto, daqui fica a primeira característica também desta economia. Uma economia onde é extremamente baseado na agricultura, ou seja, a agricultura é a principal fonte de renda e de exportação do país. Nesta linha, de acordo com a OMC, o Afeganistão exportou em 2020 pouco mais de 780 milhões de dólares, predominantemente da exportação de frutas secas, nozes e ervas medicinais, em grande medida para dois países, Paquistão e Índia. Provavelmente, você deve ter visto recentemente na televisão todo o ambiente criado no Afeganistão. Para nós fica latente o seguinte, quando imaginamos o desenvolvimento e a diversificação do setor privado, isso é extremamente complexo e difícil. Num país que tem elevados índices de corrupção, uma insegurança jurídica enorme, instituições fracas e, consequentemente, acaba inibindo o investimento externo e, consequentemente, a participação do setor privado na economia. Em função deste cenário de um ambiente de negócios extremamente difícil, dados do Doing Business do Banco Mundial colocam o Afeganistão na posição D, na posição de número 173 dos 190 países avaliados nesta pesquisa, mostrando o quão hostil e difícil é realizar negócios neste país. Veja, então, que nós estamos falando de dois pilares. Primeiro, economia dependente de uma agricultura de baixa produtividade. Segundo, um ambiente interno extremamente desafiador e que inibe o investimento externo e, consequentemente, o investimento privado. Desta forma, nós temos o cenário gerado. É um país que vive sobremaneira de doações. Os subsídios financiam cerca de 75% dos gastos públicos naquele país. Além disso, quando falamos desta fraca competitividade, isso leva a um déficit estrutural da balança comercial, que é mais de 30% do PIB e que só é suavizado pelo influxo de doações. Tal como eu mencionei com vocês, a dependência do Afeganistão à ajuda externa é impressionante, sendo mais de 75% do gasto público financiado justamente por esses subsídios, por essas doações. E é justamente isso que nós vamos nos dedicar a explorar mais agora. Para explicar melhor essa questão, vamos analisar uma variável que nós chamamos de ajuda ao desenvolvimento ou simplesmente de ajuda pública ao desenvolvimento. Basicamente, ela mostra o volume de ajuda de recursos dados por outros stakeholders, por outros países, para melhorar a condição de vida em alguns países precários e em desenvolvimento. Dados do Banco Mundial mostram que, em 2019, a ajuda ao desenvolvimento era equivalente a 22% da renda nacional bruta do Afeganistão. Só um detalhe, não confunda a renda nacional bruta com o PIB. Aliás, é muito próximo dele, mas não é igual ao PIB. Continuando, lembre-se que conforme dados do Banco Mundial, este número chegou a 22% em 2019. Mas muito abaixo do valor verificado 10 anos atrás. Quando eu falo que a ajuda ao desenvolvimento diminuiu muito, ou seja, saiu de mais de 49% da renda nacional bruta do Afeganistão em 2009 para 22% em 2019, isso é resultado, inclusive, da redução das tropas internacionais no país, que saíram de 130 mil para pouco menos de 10 mil em 2019. Mas mesmo assim, só para você ter uma ideia, a média mundial desta variável de ajuda ao desenvolvimento é de 0,20% da renda nacional bruta. No Afeganistão, em 2020, este número foi de 22%. Isso enfatiza e mostra exatamente a primeira frase que nós começamos a nossa discussão de hoje. É um país extremamente dependente de ajuda externa. E, aliás, é aí que reside o problema. Quando eu falo aí que reside o problema, Pois, com a chegada do Talibã ao governo, ao poder, nós certamente teremos um encolhimento deste volume de recursos sendo enviados ao Afeganistão. Ou seja, os países certamente cortarão o volume de recursos destinados ao Afeganistão com a chegada do Talibã ao poder. Nós já falamos da extrema dependência de ajuda externa do Afeganistão. E agora nós vamos falar da questão de segurança. Em termos de fragilidade, principalmente em termos de segurança, vamos olhar um número. Os gastos do Afeganistão com segurança, ou seja, segurança pública, polícia de forma geral, respondem por mais de 29% do PIB. Isso com dados lá de 2019. Para você ter uma ideia, países de baixa renda e comparáveis com o Afeganistão gastam com segurança pública pouco mais de 3% do PIB. Desta forma, fica latente um problema econômico. A insegurança, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista institucional e de segurança pública, a baixa competitividade, e todos esses problemas que comentamos afugenta o investidor e o capital privado. De acordo com os dados da ONU, nos últimos dois anos, não há registros, não há relatos de greenfields no país. Haroldo, mas o que são greenfields? Empresas novas, instaladas do zero, principalmente por capital estrangeiro naquele país. E para você ter uma ideia, desde 2014, apenas 4 greenfields foram instalados no país. Para pegarmos uma comparação, falar de 4 em termos absolutos é um pouco difícil de comparar. Vamos pegar dois países do Sul e Sudeste Asiático, especificamente Nepal e Sri Lanka. Quando eu olho para o Nepal, o número de greenfields foi 10 vezes superior ao registrado pelo Afeganistão. E do Sri Lanka, 50 vezes superior em termos de greenfields instalados naquele país. Uma outra característica extremamente importante da economia do Afeganistão são seus recursos minerais. O país possui reservas minerais e naturais significativas, em especial naquilo que diz respeito a cobre, carvão, petróleo e gás natural. No entanto, há um minério extremamente especial e importante presente no Afeganistão. É o lítio. O lítio é um componente importantíssimo, tanto nos componentes de celulares, como para as baterias dos carros elétricos. Aliás, com a transição para os carros elétricos, nós teremos uma demanda enorme por lítio. Por isso que alguns analistas até costumam dizer o seguinte, o Afeganistão tem oportunidade para ser uma Arábia Saudita do lítio. No entanto, todo esse potencial em termos de recursos naturais e minerais certamente será limitado. Afinal, quem estará interessado em investir e explorar num país com tanta insegurança institucional e principalmente sobre o governo talibã? Quando nós falamos desta questão da pujança dos recursos minerais, atualmente nós falamos de uma mineração ilegal no país. Mais do que isso, a atividade ilegal compreende mais de 80% da movimentação econômica do Afeganistão. Ou seja, estamos falando de um país cuja economia, além de ser calcada na agricultura de baixíssima produtividade, é movida por atividades ilegais, seja de mineração, de contrabando ou até mesmo pelo comércio de drogas, que sustenta do outro lado e prover recursos ao Talibã. Já caminhando para a gente fechar a nossa discussão sobre a economia do Afeganistão, eu quero falar aqui um outro ponto que pode justamente afetar a economia afegã, que é a participação feminina no mercado de trabalho. Embora em 2019 as mulheres acima de 15 anos representassem apenas 22% da força de trabalho no Afeganistão, aliás, um número muito abaixo dos padrões internacionais, com o retorno do Talibã, este número poderá se reduzir. No futuro imediato, o que nós deveremos ter é uma série de inseguranças ou incertezas sobre a estabilidade financeira do Afeganistão. Prova disso é que muitas pessoas correram aos bancos para sacar o seu dinheiro. Ou quem pôde está saindo e tirando os seus recursos do Afeganistão. Prova disso se refletiu numa enorme desvalorização da moeda do Afeganistão. Ou seja, nós vamos ver uma desvalorização muito forte da moeda, uma inflação no país e, consequentemente, aumento da instabilidade. Desta forma, pessoal, fica latente que as perspectivas econômicas para o Afeganistão não são nada positivas. Aliás, nós teremos provavelmente um desastre econômico no Afeganistão, principalmente com o corte de doações e envio de recursos financeiros ao Afeganistão. Triste notícia para um país com enorme potencial. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Valeu!